Oi, meu povo! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Quinta-feira por aqui. Hoje, pensa numa pessoa que já tá super mega atrasada, porque já era pro meu almoço estar pronto e até agora eu não fiz nada. Nem comecei. O que fizemos aqui em casa hoje? Coloquei acho que umas roupas pra lavar, foi só. Mas, resumindo, fui pra academia de manhã, o treino foi concluído com sucesso e eu não fui tarde. Mas eu não sei o que aconteceu, que eu me enrolei e... Joel em casa, né, gente? Joel em casa, na parte da manhã, eu vou contar pra vocês, é complicado. Aí, beleza. Tinha que editar um vídeo, né, pra mim tá liberando agora pra vocês. Editei esse vídeo e agora, se você quer saber, já vou aproveitar, vou tomar um banho, já vou lavar esse cabelo mais cedo, porque ele tava bem embaçado, sabe? Hoje eu já tava com ele de coque. Aí, se você for tomar um banho, já lavar esse cabelo, que já fica limpinho, prontinho, né, até mais tarde já tá seco. E depois eu vou começar o almoço. Já tá tudo atrasado mesmo. Aí, acabei de despachar o Joel, que ele tinha uma corrida marcada agora. Então, depois ele volta, almoça. Também já tomou café tarde. E assim, a gente vai levando. Conforme o barco aqui vai andando, a gente vai acompanhando. É mais ou menos assim. Mas, enfim, né, gente, vou compartilhando um pouquinho dessa rotina tarde, né, tarde de quinta com vocês. Espero que vocês me acompanhem. Então, bora, né, bora começar a agir aqui. Ver por onde começar. A intenção era fazer carne de panela. Já tá tarde, não sei o que que eu faço. Eu tô achando que eu vou fazer ela bem picadinha, mais pequenininha, sabe? Porque rapidinho cozinha. Porque se for um pedaço maior do jeito que tá, aí demora. Então, acho que eu vou fazer... Porque a intenção era fazer carne de panela hoje. Eu tinha até descongelado a carne, que eu coloquei ontem à noite pra descongelar. Então, é isso. Ó, já piquei a carne. Tá vendo? Aí eu piquei ela bem pequenininha, porque cozinha mais rápido. Aí sempre eu faço isso. Quando eu tô com muita pressa, eu tenho pouco tempo pra cozinhar, né, e era a carne que eu tinha tirado pra descongelar, aí eu pego um pedaço dela, né, normal, que já tava picado, e pico em três. Aí fica bem pequenininha e eu acho que cozinha mais rápido. Aí eu também uso a panela tradicional, porque eu acho que ela é bem mais rápida que a elétrica. Então, assim, dia de correria, a gente tem que usar algumas estratégias, né, pra dar certo. E aí 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 Tchau. Tchau. Gente, eu acho que eu nunca fiz um almoço tão rápido igual hoje. A carne de panela já tá cozida, mas agora que eu vou colocar a batata, pra dar mais uma cozidinha, porque a batata é rapidinha, né? Senão ela ia desmanchar. E hoje não temos cenoura, então não colocamos cenoura. Mas mesmo assim, né? Ficou com a cor bonita, tá vendo? Assim, pra mim funciona, pra deixar ela com essa cor bonita, né? Mais assim, tipo uma douradinha, né? É a cebola ficar bem dourada, sabe? Aí eu gosto. Ó, arroz prontinho. Feijão também. E vou fazer uma saladinha de alface e tomate. Até já coloquei aqui, ó, vou picar o tomate, alface. E é isso. Tá joia, né? Dia de correria, não tem como inventar muita coisa. Agora eu só vou dar uma mexida aqui, acrescentar mais um pouquinho de água, só o tempo dela dar uma cozinhadinha mesmo. E é isso. Gente, pós-almoço por aqui, já juntei a minha louça aqui. Na verdade, eu ia colocar na lava-louça. Mas na hora que eu fui olhar, não tem nada praticamente, sabe? Não tem nada. E a panela de pressão, não pode colocar na lava-louça. Até vocês falaram assim, eu ia ouvir falar que se borrifar vinagre e colocar na lava-louça, que não escurece. Gente, eu não sei não, mas eu tenho quase certeza que eu fiz essa dica e não deu certo. Eu não pago pra ver novamente, entendeu? Eu não lembro se foi na panela de pressão. Eu lembro que eu tenho certeza que alguma coisa eu arrisquei essa dica e não deu certo. Deu ruim. Mas, enfim, pode que aí com alguém dê certo. Mas, resumindo, gente, isso aqui é muito pouquinho. Aí eu vou lavar a mão mesmo e tá tudo certo. Porque à noite a gente não janta praticamente. Muito difícil a gente jantar aqui em casa à noite. Não é porque a gente tem lava-louça que a gente só lava a louça na lava-louça, né? A gente lava a mão também. Então, eu vou lavar a mão mesmo. Louça lavada. Tá vendo? Nem deu pra encher o escorridor de louça. Porque o que encheu ele aí foi a panela de pressão. Que todo dia teria que lavar a mão. O restante era muito pouquinho. Aí eu já lavei. Agora finalizar a pia. Mas antes, vamos partir pro fogão. Tchau. 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 aí o dia que está mais tranquilo, eu não lembro e assim vai, mas vai dar certo, a gente vai pegar o hábito. Agora sim, tudo limpinho por aqui, acabou que eu já fiz uma limpeza para a semana boa aqui, tirei todas as peças, passei um paninho com desenvolvedorante na E-fry, do lado de fora, passei aqui nas peças também, eu não sei, essa aqui que é porta-colher que eu lavo todos os dias depois do almoço. Minha cestinha de ovo já está precisando reabastecer, mas aqui ó, tudo limpinho, já está brilhando. Aqui também fiz uma limpezinha nas tampinhas dos meus potinhos e aqui até coloquei um potinho aqui do lado de biscoitinho, biscoitinho mexendo, sequilhos, ele é gostosinho e é isso. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Ó, agora sim, já finalizei tudo por aqui ó, a pia né, já deu uma finalizada nela, tudo ok, só a louça mesmo para guardar, passei um pano com o meu álcool perfumado ali, tipo soleira né, na janela e passei no meu radinho também e eu até, acho que até esqueci de comentar com vocês, quando eu coloquei aquele radinho ali né, não estava dando certo sem a tomada, não era, o negócio é que precisava levantar um pouquinho a antena e aí vocês falam assim, Aninha meu radinho é igual o seu e funciona mais de três dias sem estar ligado na tomada só né, que a carga dele é boa e gente, deu super certo? desde o dia que eu coloquei esse radinho ali ó, eu nunca liguei, nunca mais liguei ele na tomada ele só fica mesmo na bateria dele né, apesar que eu uso pouco, por isso que não acaba se ficasse ligado o dia todo né, é diferente, então como eu uso pouquinho, nossa dá super certo não precisa realmente de tomada, porém eu tive que levantar um pouquinho a antena dele para dar certo a sinalização, para dar certo o sinal da rádio que eu gosto de estar ouvindo né, que é uma só resumindo, mas para cá está tudo ok Música 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 E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Gente, já fiz a limpeza ali da geladeira, do armário. Agora só ficou faltando o piso mesmo. Mas antes eu vou colocar um pãozinho de queijo pra assar. E outra coisa, enquanto o pãozinho de queijo assa, eu acho, acho não, eu vou fazer uma limpezinha nas minhas gavetas aqui pequenas, sabe? Do armário, de talheres. Nossa, tá precisando. Todo dia eu falo, eu vou limpar essas gavetas. Eu vou limpar essas gavetas e não limpo. Hoje não tem desculpa. Vou fazer uma limpezinha boa nela, sabe? Limpar pelo menos, né? Porque sabe quando vai abrindo, vai caindo cisquinho, vai juntando poeirinha? Então é isso, limpeza básica. E lá pra dentro já tá tudo ok. Hoje eu só fiz uma... Hoje, como dia? Amanhã foi, como se diz? Amanhã eu não fiz praticamente nada. Aí antes de eu começar a arrumar a cozinha, eu só fiz um cata lá dentro. E passei o aspirador, aquela manutençãozinha básica, rapidex, nos banheiros e pronto. Até porque a casa tá até limpinha, sabe? Não tem que ficar limpando. Amanhã a gente limpa, faz uma limpezinha melhor pro final de semana. E eu fui comprar esse pão de queijo esses dias perto da minha casa, paguei 20 reais no quilo. Aí essa semana eu fui buscar em outro supermercado. Porque já era tarde, e eu fui buscar pão pra fazer cachorro-quente. Aproveitar ela nas cedinhas, sabe? Agora a gente tá assim, a gente pega e sai, andando e te estraio, né? É bom demais. Aí eu cheguei nesse supermercado pra comprar pão, porque ela tinha pão ainda. Eu tava sem molho, aí eu aproveitei que comprei molho. E, gente, o pão de queijo desse aqui lá tava 15 reais. Mas pensa na alegria da pessoa. Gente, eu tava falando e a bateria da câmera acabou. Mas enfim, eu fiquei numa alegria só, né? Porque a diferença é de 5 reais. 5 reais, né? Porém, pena que eu não tava com mais dinheiro lá na hora. Porque senão eu teria comprado uns 3 pacotes. Porque tava muito barato. Pensa, um quilo de pão de queijo por 15 reais, nos tempos de hoje, é muito barato. Já coloquei aqui, ó. Agora só, o forno já tá ligado? Já esquentou? Agora é só colocar pra assar mesmo. Enquanto isso a gente vai fazendo a limpezinha das gávidas. Gente, e teve outro filho da mãe dele, que fez o favor de colocar queimada por aqui. Olha a situação. Não sei se vai dar pra vocês verem, mas, ó. Olha isso. Olha. Olha aqui. Joel tá assim, mostra aí o homem cascando laranja. Eu falei assim, por que o homem cascando laranja? Porque o povo de hoje não sabe cascar uma laranja. E não sabe mesmo. Só porque eu falei que ela... Quebrou? Quebrou. Não, mas mesmo assim eles não dão conta. Pede a Maria pra descascar uma laranja. Tadinha, não faz a mínima ideia. Bem, os lindos hoje, se você dá um pouco fruta, lavada e picada, eles não comem. É verdade. Né, Lulu? Vai chupar uma laranja? Maria deu uma pausinha agora, né? Bem, fala oi, pessoal. Oi, pessoal. Boa tarde, tudo bem? Deu uma pausa agora, fazer uma corridinha. Uma corridinha. Trabalho de motorista de aplicativo, é muito tenso, é muito corrido. Sei. Se não der uma pausa, não é, Maria? Cuidado, hein? Cuidado, saúde. Está certo. Dá um chupa aí, seu... Seu laranja. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Gente, já veio meu porta-talher e sabe o que está acontecendo? Eu não sei se vocês observaram o tanto que eu esfreguei ele. Porque ele é plástico. Apareceu vários pontos de ferrugem. Não é a primeira vez que acontece isso. Aí eu já observei que é uns talheres de inox, que não é um inox, né? Porque se está soltando ferrugem, não é inox. Aí, resumindo. Alguns eu já desfiz e ainda sobrou outros. E esses outros agora estão soltando pontos de ferrugem. Resumindo. Aí eu tive que esfregar bastante para ver se sai. E aquele porta-talher, ele veio com essa gaveta quando a gente fez os planejados, sabe? E ele é muito bom. Mas eu fico tão sentida de abrir a gaveta e dar aqueles pontos de ferrugem feio, sabe? O que que acontece? Eu já até tinha comentado aqui com vocês. Eu estou muito, mas muito necessitada de talheres. Porque eu só estou com aquele joguinho que a Amanda me deu há muitos anos atrás. Com aqueles branquinhos, sabe? E eles são muito bons. Mas, assim, dois já quebrou. Então, assim, resumindo. Ele era seis, agora eu estou com quatro garfos e quatro facas ou seis facas. Eu não sei. Meu sonho. Meu sonho. Sonho assim, né, gente? A gente fala meu sonho. Mas, modo de dizer, eu queria muito adquirir aquele jogo de talheres de inox pesado, sabe? Eu acho lindo, maravilhoso. Aquele pesadão. O garfo é grande, a faca é grande. Corta, que é uma beleza. Mas aquilo ali é caro. Mas é caro. Eu estive no magazine essa semana para pegar o sabão, né? E não deu certo. Quem acabou pegando foi o Joel, né? Porque estava no nome dele. Aí, eu estava lá olhando. Aí, na hora que eu bati o olho num jogo de talher, fiquei apaixonada. Moça, quanto custa? Mil e quinhentos reais. Mil e quinhentos reais. E nem era do jeito que eu queria. Porque ele é bem mais fino, sabe? Porém, esse era muita peça. Não preciso de tanto. De tantas peças. Mas eu queria uma coisa boa de qualidade. Mas, para agora, essa coisa boa de qualidade do jeito que eu quero, eu não posso. Porque, mesmo sendo menos peças, eu já andei olhando na internet. É muito caro. Enfim, gente. Eu preciso adquirir talheres aqui para a família. E eu estou, seriamente, com medo de comprar talher de inox mais inferior. E acontecer a mesma coisa. Começar a enferrujar. Entendeu? Aí, eu estou achando. Eu não vou comprar aqueles de plástico muito baratinho, não. Sabe? Mas, eu vou investir em uns sem ser de inox. Sabe? Porém, tipo aqueles que eu já tenho mesmo. Eu acho que lá na Tietê tem. Até amanhã eu vou lá dar uma olhada. Porque, gente, não tem condições. Não dá para ficar mais sem talher. Está uma coisa horrorosa. Tem vezes que a gente vai... Eu vou montar a mesa para almoçar. E, às vezes, a louça... Tem alguma louça na lava-louça para lavar. Eu vou ver. Não tem talher. Os talher estão todos na lava-louça. Então, resumindo. Eu preciso urgente de talher. Aqui também, ó. Uma gracinha esse joguinho. Mas, eu estava observando. Está acontecendo a mesma coisa. É o inox de pouca qualidade. Aí, vai enferrujando. Ó. Aqui, pontinho de ferrujo, ó. Está vendo? Agora sim, meu porta-talher está limpinho. E ainda ficou aqui de longe, ó. Uma manchinha de ferrujo. Que eu esfreguei, esfreguei, esfreguei com cife. E não consegui sair. Não consegui tirar. Mas, assim... Do jeito que estava. Eu devia ter mostrado para vocês antes. Estava com uma mancha grande de ferrugem. Em vários pontos aqui. E é principalmente aonde que eu guardo os garrafos. É isso que eu falei para vocês. Que a Amanda me deu. Nossa. Muitos anos. É esses aqui, ó. Gente, eles são ótimos. Por que que eu não queria adquirir talher de plástico? Porque vai juntando aquela sujeirinha aqui assim, sabe? Vai ficando muito feio. Gente, mas juro. Esses aqui... Eu não sei se é porque lava na lava-louça. Gente, sério. Esses aqui não junta. Não junta sujeira. Eles estão feio e desbotados aqui já, ó. Porque, né? Muitos anos na lida aqui. Mas não junta. Consegui dar uma organizada boa aqui. Nossa, gente. Eu vou tirar também. Tinha uma trenheira aqui. Al mineira. Al mineirês. Tinha uma trenheira aqui. Enchendo, sabe? Vou deixar somente o básico que a gente usa no dia a dia. O que a gente não usa, eu guardo em outro lugar. Mas aqui eu não vou deixar, não. Tipo, aqui tava cheio de talheres de pizza. Então, assim, não é todo dia que a gente usa, sabe? Fica enchendo e vem virando aquela bagunça. Porque eu jogo inteiro tudo aqui nessa repartição. Então, eu prefiro usar como outras coisas, sabe? Vou deixar somente o essencial mesmo. Ó, ficou organizadinho. E tá vendo? Colher desse jogo eu já não tenho mais. Temos pão de queijo fresquinho e quentinho nessa casa. Olha que delícia. Hum, bom demais. João falou assim, bem, eu vou correr primeiro na hora que eu voltar eu com pão de queijo. Porque ele não gosta de comer nada assim mais pesado pra ir correr, sabe? É... Aí na hora que eu cheguei eu tomo um cafezinho. Ó, acabando, meu povo. Deixei desse jeitinho. Esses canudos aqui são inox mesmo, tá gente? Até porque não pode nem ferrujar, né? Porque imagina se ferruja lá dentro a gente vai usar. Mas a gente usa muito pouco. Mas eu vou deixar neles aqui. Vai ser tudo ok. Ficou bem mais clean. Essa faquinha cor de rosa aqui não tá combinando muito não. Mas também não tem problema não. Porque é da gente usar pra passar manteiga, sabe? Ou faquinha boa essa aqui. Depois eu quero comprar outra. Agora, isso aqui é uma vergonha. Eu não sei nem como que eu tenho coragem de mostrar pra vocês. Mas pra vocês verem que isso aqui é vida real. A gente deixa tudo organizadinho na correria, no dia a dia. Vira isso aí, ó. Mas sabe o que que é isso? Muita coisa. É que eu falo. O menos é mais. Se você tem menos coisa, é menos bagunça. Menos coisa pra limpar. Mais facilidade pro dia a dia. Juntou muita coisa, começou a acumular muita coisa. Vira isso aí. Outro dia por aqui, né? Meu povo. Acabou que eu nem consegui compartilhar mais nada com vocês. Mas a Amanda chegou com a Maria, Matheus. Todo mundo chegou pra tomar um cafezinho da tarde. Aí a gente ficou prozeando, né? E a cozinha já tava daquele jeito. Aí eu fui arrumando, sentava, batia um papinho, tomava um cafezinho, levantava. E acabava de organizar. E acabou que eu fiquei nessa mexida até tarde aqui. E aí acabou que eu nem gravei. E a câmera já tava sem bateria, né? Na verdade não era bateria. Era o cartão de memória que estava lotado. Aí eu descarreguei ele, né? Excluí todos os vídeos. Porque só tinha 600 vídeos nele, né? Porque a pessoa vai gravando e não vai apagando. Aí um dia, né? Ele pede socorro. Aí assim que eu excluí, já voltou ao normal. Tá tudo certo. E é isso. Mas deixa eu compartilhar aqui com vocês como ficou minha organização. Algumas coisas eu descartei, sabe? Outras realmente eu não descartei. Porque a gente acaba usando. Se não usa no dia a dia, uma hora ou outra sempre vai precisar. Eu tinha uma gaveta que era a última. Acabou que eu nem mostrei pra vocês. Acho que eu não tinha coragem de mostrar, não. Mas, gente... Sabe quando... Tudo quanto o ar você vai jogando ali, sabe? Aquela gavetinha da bagunça. Porque você acha que uma hora ou outra você vai precisar, você vai usar aquilo e nunca usa. Peguei e descartei tudo. E... Claro, né? Uma coisinha ou outra que eu via que tinha necessidade de guardar, eu guardei. E pra não acontecer de acumular bagunça nela novamente, minhas gavetas estão assim, intactas. Eu coloquei jogo americano e suplá e toalha de mesa nela. Vou mostrar aqui pra vocês. Mas eu gostei da organização. Nossa! Só de eu abrir a janela... Só de eu abrir a gaveta assim, me traz o meu pai. Vocês não tem noção. Gente, ver as coisas organizadas e com menos bagunça... Com... Com menos é mais, né? Sem muita coisa... É bom demais. É... Realmente fica mais fácil, mais prático da gente estar organizando o dia a dia. Mantendo. E... E claro, até se uma pessoa chegar na sua casa abrir sua gaveta... Abra assim, sem medo. Entendeu? Porque eu tinha uma gaveta aqui que eu... Sinceramente, se alguém chegasse e abrisse... Eu não sabia onde que eu ia enfiar a minha cara. Então vamos lá! Olha! Que coisa mais linda e mais clean que ficou a nossa gaveta. Sem muita informação. Pérez vermelho de pizza, né? Que ficava aqui, tava bem bagunçado. Eu retirei eles. Porque não é algo que a gente usa no dia a dia. Eu até, na hora que eu saí da academia, passei e comprei um pote só pra me deixar eles guardadinhos. Quando a gente for comprar uma pizza, né? Que a gente for usar, aí eu pego. Também pra não ficar jogada em outro canto, né? Porque aí não resolve. E... Tinha uns garfinhos de sobremesa que sobrou só rosinha, sabe? Que também não tem a ver mais nada comigo. E a gente usava pouco. Aí eu também já peguei e tirei pro... Como se diz, pro descarte, né? Descarte assim, né? Pra doação. E aqui, ó... Tem muita coisa, né? Mas são coisas que realmente eu uso. Aqui algumas coisinhas de inox, peneira, coisa de batedeira do mixer, pegador, faca, espremedor de limão... Então são coisinhas que não tem como eu descartar. Aqui ficou meu mix, as peças da minha batedeira, né? Aqui esses potinhos medidores. Dois isqueiro rosa. E aqui que tá feinho. Mas... Pra mim descartar esse aqui, eu teria que já comprar mais. Porque eu gosto de ter bastante colher de comida. Apesar que eu uso mais essas brancas, né? Que tá ficando amarela também. Mas ainda deixei essas aqui. Mas essas aqui vai ser as próximas que eu vou descartar. Que realmente não condiz muito com a minha cozinha. Mas eu vou deixando aqui. Sabe por que que eu uso elas? Pra fazer pão. De manhã. Só pra isso. Porque comida mesmo eu mexo mais com as brancas. Eu tenho três brancas. E às vezes essa é de madeirinha aqui, de pauzinho. Mas assim, aqui ficou organizadinho também. Nem na medida do possível até que ficou. Não tem jeito. E... Aqui é a gavetinha de paninho de prato. Ali é de paninho de limpeza, né? Da pia. E aqui que era a gaveta da bagunça. Que vocês não tem noção como que era isso aqui. Não, gente. Vocês não tem noção. Aí pra não acontecer isso mais. Eu fiz isso. Eu já tava querendo fazer isso há muito tempo. Aí ontem eu tava decidida. Fiquei até tarde mexendo. Mas é muito bom. Aí aqui é guardanapo. Eu tenho mais coisas. Só que eu coloquei só o básico. Porque... As outras a gente quase não usa, sabe? Então... É... No armário ali em cima tem muita coisa ainda de mesa posta. Mas aí eu coloquei essas que dá pra gente usar no dia a dia mesmo, sabe? Tá faltando... Acho que é pra passar o palavrão. Desse joguinho aqui, ó. Eu gosto dele, sabe? Tá faltando peça do redondinho também. E toalha de mesa. Tem uma toalha de mesa passada lá dentro também. Já vou colocar ela aqui. E é isso. E aqui é guardanapo de tecido. Aqui, ó. Eu coloquei aqui nesse pote os talheres de pizza, né? O joguinho de pizza. Que vem o cortador, a espátula, os garfinhos e as facas. Então, pra não ficar jogado, eu comprei esse potinho aqui, ó. Só pra organizar. Pra deixar organizadinho. Mas eu fiquei tão sentida que eu comprei ele e não vi, gente. Olha aqui. Veio quebrado, tá vendo? Nossa. Eu fico olhando isso aqui e me dá uma raiva. Mas não adianta trocar, porque nem vão acreditar que foi eu que veio quebrado. Vamos pensar. Ela que quebrou, às vezes, né? Deixou cair. Então, eu prefiro nem o desgaste. Ainda bem que não foi tão caro. Mas... E vai ficar guardado, né? Mas eu fiquei sentida de ter pensado que eu paguei por ele, né? E tava quebrado. Isso é bom pra gente aprender a observar muitos detalhes quando a gente vai comprar. Só pega ali na hora e não olha, né? Gente, mas é isso. Vou finalizando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado, né? Só quis compartilhar um pouquinho dessa rotina de quinta-feira com vocês, né? E... Muito obrigada pelo carinho e pela companhia de vocês aqui sempre. Um beijo grande aí no coração de todos. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau!